Então, beleza família, logo no início do vídeo aqui já vou tá ensinando a vocês aí a como baixa, né? Que antes que me digam aí nos comentários aí que é impossível baixar esse mod por esse link, meu Deus. Então, você vai clicar no link aí onde tem download do mod, vai ser redirecionado pra cá. Mano, peço você aí que me perdoem por essa zoada absurda de passarinho, mano. Parece que eu tô dentro da floresta aqui, mano. Então, primeiramente você vai apertar aqui em Danny, não em Alô, como eu já ensinei nos outros vídeos. Esperou os 5 segundos? Vai clicar lá em cima em fechar a propaganda de tá marcando aqui, ó. Clicou em fechar a propaganda? Vai ser redirecionado pra cá. Clique em Alô para continuar. Tá vendo esse avisozinho aqui, ó? www1lessimanker.com que enviar notificações a você. Você clica em permitir, beleza? Pronto, clicou em permitir? É só aguardar, mano. E clicar aqui, ó. Clique aqui. E pronto, mano. Tá aí o download das skins. E pra você tirar o anúncio, você vem aqui nas configurações do Google. Configurações. Notificações. E vê aqui essas daqui onde que tá ativada, né? Que no caso foi essa daqui. Pronto, mano. De boa. Então, agora bora pro mod, beleza? Mano, pra você que não sabe instalar as texturas, eu vou fazer um mini tutorial aqui. Você vai vir aqui no seu teste de tool. Vai vir em Open Cache. Vai onde está a pasta do seu GTA SA. Que no caso tá em Android Data. Com o .hocstargames.gta.sa. Files, testdb, gta3 e gta3.txd. Seleciona ela. Dá um select. Selecionou. Agora você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui. E vai vir em From Imagens With Alpha. Isso aqui é dos velocímetros. Eu vou voltar aqui. Vou mostrar pra vocês. Beleza. Eu vou voltar importando as imagens pra cá, né? Que deu errado. Beleza. Consegui dar uma importada, né? Que eu tive que extrair. Que não tava extraído. Aí você vai vir aqui. Onde eu deixei o meu, né? No caso eu deixei em Mega. Vou escolher a Skin 1. E vou vir adicionar. Adicionar as texturas. Vou clicar aqui. Aqui eu vou selecionar todas as texturas, beleza? E vou dar aqui um OK lá em cima. Overwrite. E vou dar um OK. E beleza, família. Tá instalando todas as skins. Então pra você fazer esse mesmo procedimento com as outras. Vai tá tudo dando certo, beleza? Então, família. Fique com o vídeo. Sem mais enrolação. Tamo junto é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto